Dormir pelado faz bem? Você aí, dorme pelado? Se liga aí, então eu vou falar alguns benefícios de dormir peladão. Fala galera, Johnny da YouMan, e hoje eu trouxe um assunto bem legal. Vamos falar sobre 4 benefícios de dormir pelado. É isso aí, tem muito mais benefícios que isso, mas eu separei 4 que eu achei mais importantes aí pra vocês. Benefício número 1. Quando você dorme sem roupa, o seu corpo consegue se ajustar mais fácil às temperaturas do ambiente. Isso pode levar ao sono mais profundo e reparador. Sem contar que quem dorme pelado, tende a acordar mais relaxado do que quem dorme com roupa. E também usar roupa pode comandar um pouco durante a noite, e isso pode atrapalhar o seu sono, o que acaba refletindo aí no seu dia a dia. Benefício número 2. Dormir peladão pode beneficiar muito a nossa pele. Galera, a nossa pele é o maior órgão que a gente tem no nosso corpo. E você deixando ele à noite sem estar coberto, o seu corpo consegue respirar muito melhor, a sua pele consegue respirar muito melhor. O que faz com que ela acabe ficando mais fresca. Isso aí pode até melhorar em certas irritações, oleosidade, até questão de acne e tudo mais. Terceiro benefício. Ajuda no controle da diabetes. Quando você se encontra nessa situação de dormir pelado, estar peladão ali durante a noite, nosso corpo acaba ativando algumas gorduras que normalmente não são ativadas, para conseguir controlar ali melhor a temperatura. E com isso, o nosso corpo acaba ficando mais sensível à insulina, que é a substância que ajuda a utilizar o açúcar do nosso corpo. Assim, quando o ambiente que a gente dorme for mais fresco, o nosso corpo acaba utilizando mais essas gorduras, ficando mais fácil de controlar a diabetes. Quarto benefício e último. Pode melhorar muito a intimidade do casal. Quando você dorme pelado com o seu parceiro, o contato de pele com pele aumenta muito. Isso aí acaba aumentando a intimidade do casal e criando um vínculo emocional mais forte. O contato pele na pele também libera o citocina, que é um hormônio que ajuda a controlar o estresse e promover o sentimento de relaxamento e felicidade. Então, esses aí foram os quatro benefícios de se dormir peladão. No começo, pode parecer um pouco desconfortável, mas vale muito a pena, hein? Devido a esse tanto de benefício que vai trazer para a sua vida, né? Porque o solo bem dormido também reflete muito no seu dia a dia. Então, se você acaba conseguindo aí melhorar o seu sono, com certeza o seu dia vai ser um dia mais disposto, mais gostoso aí para ser vivido. E é isso, galera. Esse aí foi o vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, qualquer dúvida, mandem aí para a gente sugestão para novos vídeos também. E não deixem de seguir aí o nosso canal e ativar o sininho aí, que toda semana vai ter um vídeo novo. Valeu!